Olá minhas vivas, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma novidade para vocês, é um produtinho baratinho, que todo mundo tem na sua casa, se não tem, é só ir no mercado comprar, que é para salvar a sua lace tá meninas, eu descobri na internet, eu falei assim, por que não tentar? Eu tenho aqui, a lace está começando a embramar porque a lace é assim meninas, a gente usa uma, duas, três, na terceira vez que você começa a usar aqui embaixo, ela já dá uma maçarocada, sabe? Aquela embatumada básica, ela já dá uma embatumada eu falei assim, por que não tentar, né? Por que não tentar? E eu amei, é uma solução prática, barata, fácil de se fazer e eu falei assim, por que não trazer para minhas divas essa novidade barata e fácil de se cuidar? nada mais é, meninas, todo mundo tem aí na sua casa, poliflor meninas, pensa num negócio bom pensa num negócio que resolve, tá? Eu vou mostrar para vocês como eu faço, tá? essa lace, eu já tenho, acho que já faz mais, tem mais de um ano então quer dizer, e eu só uso isso, eu vou trazer como lavar também para vocês, outros cuidadinhos mas isso aqui é uma solução básica para salvar e você sair depois com ela assim, bafônica, sem problema algum tá meninas? Eu quero um pouquinho, um pouquinho, ó, moedinha, ó, cuidado que escorre e faço assim, ó, nas partinhas que mais embatumam, que é aqui embaixo, ó, principalmente, ó e eu faço assim, e aqui, ó, nas pontinhas que fica toda feia como ela é ondulada, meninas, eu não coloco calor nela, tá? porque, não sei se vocês sabem, se a lace, se você colocar calor, é um exemplo colocar chapinha, é, mudar a forma da lace, ela vai ficar lisa ela não vai ficar mais com essa ondulação, que a minha tem essa ondulação e eu gosto dessa ondulação então, nela, eu nunca passei a prancha eu só socorro ela assim com o santo remédio o santo salvador das lace das lace, no caso que é o nosso poliflor e aí eu vou passando gente, eu não costumo passar e deixar ela descansando, não eu passo e saio tipo, ah, vai ficar com cheirinho de móvel mas, melhor do que nada, né? eu passo ó, tá vendo? ela vai ficando úmida eu passo e deixo na cabeça mesmo tá? eu não costumo passar e deixar penduradinha lá eu passo e faço o que eu tiver que fazer com cheiro de poliflor na cabeça sem problema algum tá bom, minhas lindas? eu espero que vocês tenham gostado dessa dica ó, como eles ficam ele abre, ó o cabelo e aí você deixa secar naturalmente no caso da minha lace que é ondulada eu não passo mechinha por mechinha eu só passo assim pra dar essa soltada, ó ó, como que já melhorou ela tava assim toda embatumadinha principalmente aqui embaixo ó, ela vai secando e seca super rápido já fica outro aspecto a louca, né? bagunça tudo tá bom, minhas divas? eu espero que vocês tenham gostado dessa dica tá bom? beijinho 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 Obrigado.